Agora, mais do que nunca, é tempo de pensar na saúde. Por isso apresentamos BD Veritor Plus, a solução portátil para a detecção de doenças respiratórias. Seu procedimento de coleta é simples e menos invasivo. Em apenas 15 minutos, o diagnóstico fica pronto com toda a confiança e segurança que você precisa para ficar mais tranquilo. Com BD Veritor Plus, você acaba com as dúvidas e tem mais conforto. Viva melhor! Acesse o site e encontre os locais mais próximos para realizar seu teste. BD Veritor Plus. É tempo de pensar na saúde.